Olá, pessoal! Mar de 111 mil alunos do Ensino Fundamental, anos iniciais e finais, retornam às aulas presenciais nesta quarta-feira em 107 escolas da Rede Estadual de Manaus. Ao chegarem à escola, os estudantes terão de se adaptar a uma nova realidade, com protocolos de segurança e saúde que devem ser seguidos à risca para garantir o bem-estar de toda a comunidade escolar. A primeira medida é o uso de máscara de pano devidamente colocada sobre o rosto, cobrindo a boca e o nariz. Ao chegarem ao local, eles vão receber outras duas unidades do item, considerando uma das medidas mais eficazes no combate à covid-19. Ainda na entrada da escola, os alunos terão suas temperaturas corporais aferidas e os que registrarem acima de 37,5 graus serão encaminhados por um funcionário para aplicação do protocolo de segurança, que conserte em isolar o estudante dos demais e acionar os pais ou responsáveis. Todos os alunos também vão higienizar as mãos. Para isso, terão disponíveis pias com sabão e dispositivos de álcool em gel instalados pela Secretaria de Educação. Após esse procedimento, então, os alunos seguem para a sala de aula, respeitando o distanciamento mínimo entre os colegas. Para evitar que os estudantes esqueçam ou descumpram qualquer um dos protocolos de segurança, todas as escolas da rede estadual foram sinalizadas com materiais gráficos intuitivos, pontuando as principais medidas de enfrentamento à covid-19. Os funcionários e voluntários estarão auxiliando os estudantes em todas as movimentações dentro da escola. A qualquer momento, nós voltamos com novas informações. João Paulo Oliveira, para o Sistema de Comunicação Encontro das Águas. O Sistema de Comunicação Encontro das Águas